Olá amigos, como estão? Tranquilos? Eu quero saber mesmo quem se lembra dessa introdução, gente. Na verdade eu nem sei se ele faz atualmente, mas quando eu comecei a acompanhar ele há muito tempo atrás, assim, era muito padrão. Vídeozinho de terror com os amigos, cara, a introdução, isso aí fez mesmo a minha infância. Todo mundo sabe que depois disso aí o Alan continuou produzindo conteúdo na internet, trocando de conteúdo, evoluindo, o cara crescendo, e ele virou um dos maiores youtubers e streamers do Brasil. Só que parece que tem uma história que aparentemente todo ano meio que essa história volta pra assombrar, assim, ele. É meio que realmente um exposed que sempre fazem nele pra derrubar o cara. E assim, eu confesso que eu falei que todo ano volta essa história e tudo mais, mas sinceramente é a primeira vez que eu fiquei sabendo disso. E eu confesso de novo, mano, que eu fiquei tipo, caramba, Alan, realmente tu fez isso, mano? Porque é meio chatinho, sinceramente. É muito importante mesmo, gente, que vocês assistam esse vídeo aqui até o último segundo, pra vocês não pecarem em nenhuma informação assim precipitada, cara. Basicamente eu vi os dois lados que eu consegui encontrar, tá bom? Dá um likezinho também se tu é humilde e é o seguinte, todo esse exposed de novo começou com uma conta no Twitter. Eu sei, cara, inicialmente eu nem faria vídeo sobre isso, porque geralmente conta no Twitter, assim, fazendo exposed e é fake. É muito ridículo também ficar alimentando esse tipo de coisa, então eu realmente não iria gravar. Entretanto, parece que essa história realmente tem muitos fundos de verdade. Até porque a Maite, que é a namorada do Alan, ela foi citada nessa exposed e ela também se pronunciou. E também tinha outra coisa que já tinha me deixado meio caramba, assim, e provavelmente eu ia fazer o vídeo. Que o Void que gravava com o Alan, acho que vocês lembram dele? Ele deu RT no exposed e também botou um negocinho ali, que é bem estranho, então eu acho que dá pra gente confirmar, assim, sabe, que realmente não é só uma coisinha no Twitter. Mas vamos começar. No começo do canal do Alan, como eu falei, cara, ele gravava com um monte de amigos. Basicamente, parece que o canal realmente foi criado, assim, com o objetivo de ser um monte de amigos jogando. E não necessariamente o Alan, o youtuber, ou um monte de youtuber. Só que depois de 10 anos que tudo passou, a gente lê isso aqui. Quando surge algo sobre o Alan Zoca na timeline do seu inegável carisma, algo que ele disse, fez ou faz, sempre me torce o estômago quando chamam ele de humilde. Humildade é pra quem pode. O cara é um aproveitador, igual todo rico da internet que a gente adora idolatrar. Só de ler isso, acho que a gente fica um pouquinho em choque, porque a gente tem uma visão totalmente contrária do Alan. Pelo menos pra mim, tipo, o cara tem muito carisma, é muito humilde, é parceiro. Mas essa publicação e também essa thread aqui enorme foi publicada por uma das pessoas que já fazia parte do grupo. E ele contou uma história, cara, que é bem complicada, assim. De logo de cara também eu já percebi um monte de erro, mas vamos ver. O perfil tá contando que lá no canal existiam 6 pessoas contando com o Alan. E às vezes até aparecia mais amigos, assim, pra gravar junto. Só que o Alan realmente era o único que tinha o privilégio, assim, de ter uma internet e um computador bom lá em 2011. Realmente, né, cara, 2011, quem tinha um PC bom realmente era privilegiado. Eu lembro que eu queria muito gravar meu Minecraft, cara, mas eu não podia porque meu computador não rodava simplesmente. E por isso que o Alan acabou virando o cara que gravava e postava, sabe? Porque ele era a pessoa que tinha os recursos. Mas a ideia, como eu disse, era basicamente todo mundo jogar junto. Não era ser super youtuber. Mas o canal acabou crescendo, eles entraram em uma network pra conseguir sacar o dinheiro do YouTube. E meio que cada pessoa do grupo ali tinha uma função. Por exemplo, aparentemente o cara que fez o expose dele era responsável pelas thumbnails. Inclusive, quem é esse cara, não tenho ideia, tá? Mas o Tirso também, por exemplo, ele ajudava a bancar alguns jogos assim. Por exemplo, dava o jogo pro pessoal jogar. Então meio que cada pessoa tinha o seu espaço no grupo, entende? E você sabe, né, cada dinheiro muda as pessoas. E agora o canal começando a dar dinheiro que a história fica meio estranha assim em relação ao Alan. No início ele ajudava assim o pessoal também pagando os jogos. Porque era ele que recebeu o dinheiro aparentemente. Só que daí parece que todo mundo teve a ideia de começar a streamar os jogos em vez de só fazer vídeo. Só que o Alan que gravava, ele não tinha o PC tão bom assim a ponto de fazer stream. Porque realmente pesa bastante e é complicado. Então todo o dinheiro agora do segundo mês do canal tava sendo destinado pro Alan pra ele comprar o computador e também pra ele melhorar a internet dele. Pra eles virarem streamers, sabe? Mas daí segundo o X-Pose, né gente, não necessariamente a vida real. Por isso que vocês tem que assistir até o final pra entender. O Alan começou a namorar com a Maitê e os tempos começaram a não se bater muito bem. Por exemplo, três pessoas do grupo ali começaram a fazer o pré-vestibular. O Alan também tava namorando e tava com menos tempo. Então ele começou a gravar sempre de madrugada. Focando em jogo de terror e também começando a gravar mais sozinho. Só que daí supostamente ele começou a se afastar muito, mas muito mesmo. A ponto de simplesmente não dar mais nenhuma satisfação sobre a live nem sobre o dinheiro que eles ganhavam. Mesmo que, tipo, todos tão trabalhando juntos ali pro canal crescer, sabe? Mas ainda o Alan de vez em quando dava um joguinho pro pessoal. Segundo a Thread, né, obviamente o terceiro mês foi quando tudo piorou. Porque o Alan nem falava mais quanto dinheiro que entrava no canal. E começou meio que uma guerrinha de indireta, assim. Por exemplo, a Maitê ficava mandando indireta pra eles. E eles ficavam mandando indireta pra Maitê. E quando mais uma vez o grupo foi lá perguntar pro Alan, tipo, Mano, cadê o dinheiro? O que que tu tá fazendo? Eles queriam uma satisfação porque eles estavam ajudando. A Maitê parece que com essa cobrança deles, Começou a mandar algumas indiretas, por exemplo, chamar eles de pedintes e mendigos. E isso é completamente nada a ver nesse contexto. Porque, assim, realmente se os caras tão ajudando ali, se eles fazem um canal desde o zero... Pô, mano, eu acho que todo mundo tem direito a uma parte, sabe? Segundo eles, nesse momento era visível, muito visível mesmo o que tava acontecendo. Como se o Alan, que tinha um canal comunitário ali com vários amigos, estivesse roubando pra ele. Por exemplo, como ele tinha o computador, obviamente só ele gravava. Só que de dia, supostamente, o Alan ficava passeando no shopping quando ele podia tá gravando com os amigos. E aproveitava a madrugada, assim, quando ninguém tava on pra gravar sozinho. Volta e meia, o Tirso, que é a pessoa que tinha criado o canal, recebia e-mail lá, tipo, como se alguém estivesse tentando trocar a senha. Eles realmente não entenderam o texto que, por exemplo, o Alan tá querendo trocar a senha, mano, ele quer roubar o canal. Mas alguns meses estavam se passando e o Alan, mais uma vez, não falava de dinheiro, não falava de nada. E olha isso aqui que eles escreveram. Era como ver todo o seu trabalho apossado por dois seres que não conhecíamos mais, gananciosos e cínicos. Nesse momento, o grupo se dividiu. Os amigos que gravavam ali com o Alan decidiram criar o canal só pra eles, porque realmente não tava dando mais certo. E tá bom, só que depois aconteceu uma coisa que, depois que eles criaram, o Hela, que ainda era um amigo do Alan, falou pra eles que achava muito vacilo isso. Porque eles estavam recebendo um salário, mas mesmo assim, estavam criando um canal novo com um vídeo novo. E nesse momento, ninguém entendeu nada. Porque como assim a gente tá recebendo salário do Alan? Todo mundo ficou incrédulo nesse momento e o Hela também. Porque no fim, só o Hela tava ganhando um salário ali pra se manter. Enquanto todo mundo, na verdade, tava meio que sem notícia, sabe? Obviamente aí parece que todo mundo brigou, cara, o Hela também cortou os laços e tudo mais. Só quem tinha ficado no canal foi o Void, que eu acho que vocês conhecem. Mas o Void também não ficou por muito tempo e olha isso aqui. Acontece que o Void também seria chutado do canal em algum momento. Descartado como todo mundo foi, olha a palavra, né? Numa espécie de golpe do casal que hoje muita gente acha um charme. Não sei quem controlou quem, mas deixo um grande parabéns, pois foi tudo muito bem sucedido. Depois parece que também o Alan fez um vídeo falando mal deles. Só que eles tinham um login da conta e ainda ia pagar um vídeo. Pra finalizar, o cara botou isso aqui. Seu ídolo é babaca igual tantos outros que você ainda não sabe. Então tá, gente. Isso aí é basicamente um lado da história. Onde o Alan e a Maite são tipo super vilões assim que roubaram um canal em 2011. É isso, tá ligado? Já olhando de cara assim tudo isso, eu me pergunto algumas coisas. Por exemplo, pode ser um desabafo e tudo mais, mas sério, 11 anos depois, mano? Eu acho que é bem natural a gente pensar que é bem conveniente sair isso aí agora. Porque o Alan tá simplesmente gigante. Só que ao mesmo tempo a gente consegue imaginar o contrário. Imagina eles pensando que o Alan realmente tá muito grande e ele foi um bobão, muito bobão assim no passado. Eles realmente iriam ter um ranço, não tem como. Só que tem uma coisa que eu acho que parece um furo na história, não sei. Como é que eles deletaram aquele vídeo do Alan falando mal deles? Isso aí significa que eles tinham acesso ao canal, né pessoal? Mas como é que eles não viam quanto dinheiro que tava entrando? Porque pra uma pessoa deletar um vídeo, ela tem que entrar no canal, cara. Não tem como. E lá tu vê muito bem quanto o canal tá rendendo a cada mês. Tirando que também estraica o dinheiro e é direto pro Alan Zoca. Porque o e-mail do canal nem era dele, sabe? E outra coisa antes da gente ir pro pronunciamento da Maite sobre isso. Tá escrito de uma forma muito dramática. Nossa, que teatral, mano. Como o Void foi jogado fora como todo mundo, sei lá o que, mano. Um drama enorme. Só que vocês conhecem realmente a história, de verdade? Pelo que eu sei, mano. Posso estar errado, mas aparentemente o Void foi fazer uma faculdade. E foi por isso que ele parou de fazer o canal com o Alan? Nesse meio tempo, nós aqui, médios espectadores, não sabemos se eles continuaram conversando ou não. Mas fato é, mano. Ele tentava voltar depois de muitos meses ou anos. Com certeza não é uma coisa que iria acontecer tão naturalmente. Até porque, imagina comigo. Ele largou o Alan ali e foi fazer a faculdade. Depois de não sei quanto tempo, cara, ele volta. O Alan tava produzindo e crescendo sozinho com muito esforço. E o cara quer voltar e subir na garupa. Tudo bem que ele tava lá no início o tempo todo, sabe? Só que quem ficou trabalhando no canal, cara, e em tudo, foi o Alan. Se ele quisesse continuar o canal, ele continuava o canal e não ia pra faculdade, sabe? Entretanto, parece que a história não é só assim. Parece que o Alan não tava nem mais respondendo as mensagens dele. O que aí é sacanagem, né, cara? Mas, pô, eu não sei. A gente vai julgar o cara porque ele não responde uma pessoa? Claro que tem toda a consideração do passado. O cara é um amigão. Mas o negócio de voltar pro canal depois da faculdade, eu acho sem sentido. E foi por isso que o Void, ele saiu do canal e ele não foi retirado. Ele foi fazer faculdade. A Maitê, como foi citada de vários jeitos bem horríveis, assim que ela mandava em direta. E, mano, que era ladra. Assim que ela abriu uma live, ela foi e comentou sobre isso. Ela ficou um tempão falando, acho que uns 40 minutos, gente. E ela falou que, assim, cara, isso foi há 11 anos atrás. Me perguntar de uma treta que aconteceu semana passada, cara. Eu não me importo e não sei, tá ligado? Imagina só 11 anos. Mas ela falou, obviamente, que não, cara, que ela não tava com um plano pra roubar o dinheiro do canal junto com o Alan ou qualquer coisa parecida. Até porque, pra você ter noção, até hoje em dia, o Alan não sabe quanto que ela ganha e ela não sabe quanto que o Alan ganha. Porque eles são bem separados nisso. Eles são assim. Ela simplesmente tinha um namorado ali que gravava, mano, e ela só assistia. Não se importava com nada, tá ligado? Ela tinha 17 anos, mano, e na verdade mesmo, segundo ela, teve uma perseguição muito grande com ela. Esses amigos aí do Alan ficavam espalhando um monte de mentira horríveis. Que, sinceramente, eu nem vou falar aqui porque são mentiras, tá ligado? Não tem porquê. Uma coisa interessante também, eu nunca ia falar disso, gente, de verdade. Eu nunca ia falar que eles me insultavam quando eu tinha 17 anos. Nunca ia falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ninguém nunca me envolveu nessa treta. Entendeu? Eu nunca fui envolvida. Mas do nada, falar que o golpe do casal... Gente, eu tinha 17 anos. Eu não fazia ideia do que ele fazia com o canal. Porque ele fazia o que deixava de fazer, entendeu? Eu participei de um, dois vídeos e os meninos ficaram futos quando eu participei. Aí eu falei o quê? Não vou mais fazer então, né? Porque o canal é deles. Não vou mais fazer nada. Agora vem falar isso, pelo amor de Deus. Eu vou ser bem sincero com a minha opinião sobre tudo isso, gente. Se a gente for botar os fatos na mesa mesmo, eu quando acompanhava o canal, por exemplo... E eu falo por mim, cara, eu nunca acompanhei por conta dos amigos do Alan. E sim por conta dele, sabe? Um pouquinho também, eu confesso, por conta do Void. Porque eu peguei nessa época aí. Mas depois eu acabei não acompanhando mais o canal, cara. Mas um fato é... Quem cresceu depois, cara, quem teve o conteúdo foi o Alan. Com o mérito dele, mano, porque as pessoas gostavam dele. O cara que gravava, ele que fazia tudo. Se ele fez isso aí ou não fez, cara, se ele foi um babaca... Eu não sei, e vocês não sabem, tá ligado? Eu acho que a gente só pode presumir. Mas tu acha mesmo que alguém vai cancelar ele, mano? Ficar com o Hans por qualquer coisa assim? Não, cara, foi há 11 anos atrás. Se isso aí realmente aconteceu, se o Alan realmente agiu como eles descrevem... Ele já mudou. Será que todos esses anos, cara, todos os amigos do Alan em 11 anos não mudaram? Porque é natural, a gente se arrepende de muita coisa. Mas naturalmente, se tudo isso é completamente real... Pelo menos na visão deles, na interpretação deles... Eles devem ter, sim, um ranço muito grande com o Alan. E vê ele gigante, cara, imagina, vacilou com eles. Deve dar aquela dorzinha, tá ligado? Eu acho que sim, cara. Se aconteceu realmente dele omitir quando tava ganhando e não dividir o dinheiro... Eu acho que é uma sacanagem enorme e ele foi um babaca. Mas tu acha mesmo que eu vou julgar, cara, um erro de um cara de 11 anos atrás? Que o YouTube mal existia, cara, tudo isso? É meio ridículo, sabe? Mesmo o cara botando ali que não espera ganhar nada com isso? Sujar a imagem de alguém, mano, por conta de uma visão que tu tem da pessoa? Que tu pode ter certeza que em 11 anos não é mais a mesma pessoa? Isso é muito injusto? Eu quero saber mesmo qual a opinião de você sobre isso. Eu realmente quero saber se isso aqui vai dividir opiniões, porque eu acho que não. 11 anos atrás, mano, pelo amor de Deus. Pode ser real sim, mas mesmo assim é o famoso foda-se. Ele já mudou, cara, não tem como. Mas com certeza mesmo seria muito legal se ele se pronunciasse sobre isso. Botasse na mesa e falasse, tá bom, mano, errei. Se ele errou mesmo, né? Bom, passa no comentário fixado aí, gente, porque tem uma surpresa pra vocês. Até a próxima aí. Tchau.